Seja bem-vindo você que está acessando o Vlog Léo Gordão 13, tudo bem? Caso seja a sua primeira visualização aqui no canal, peço a gentileza, assista o vídeo até o final e verifique se vai gostar. Caso tenha gostado e não seja inscrito, por favor, inscreva-se aqui no meu canal Vlog Léo Gordão 13 e ative o sininho para que você possa receber informações do São Paulo Futebol Clube e também ficar inteirado a respeito de pré-jogo, pós-jogo, rodada-rodada, escalações, informações e também especulações. Deixe a sua opinião como uma sugestão ou crítica para que eu possa saber sobre a avaliação da sua opinião referente aos vídeos que eu estiver postando aqui no YouTube. Não deixe de compartilhar para que todos os amigos tricolores recebam as informações de notícias do São Paulo Futebol Clube que eu estiver postando aqui no Vlog Léo Gordão 13 e muito obrigado por estar acompanhando nós aqui pelo canal. Vamos ao nosso vídeo? E aí, galerinha, beleza? Vim falar a respeito do post do Raí. Que postezinho, Michuruca, né, cara? Que palavrazinhas que ele foi utilizar. Cara, com isso ele não vai conseguir incentivar ninguém. Isso são palavras de um diretor para estar dirigindo diretamente aos jogadores através de rede social. Ele tem que se dirigir diretamente aos jogadores. É no vestiário. É prensar os caras com os dois pés no peito. É chegar com vontade. É demonstrar o que é ser um ídolo do São Paulo Futebol Clube como jogador. Como diretor, ele é muito fraco. Raí, infelizmente, cara, não dá. Para você, não dá. Que poste é aquele? Para que fazer isso? Passar mais vergonha? Você já está sendo pressionado pela torcida. Alguns dirigentes, alguns conselheiros estão solicitando a sua demissão. E aí você me vem na rede social com um postezinho michuruca desse. Por isso que São Paulo está do jeito que está. O comando é fraco. Não tem força. Não tem atitude. Não tem comando nenhum, essa diretoria. A começar por você. Muito obrigado, PSG. Obrigado, PSG. Você está dirigindo o São Paulo Futebol Clube. Você não é mais do PSG. Ou você está com vontade de voltar lá para a França? Porque quando o São Paulo precisou de você no momento difícil, na fase de mata-mata aí, da Copa do Brasil e também da final do Campeonato Paulista, você estava resolvendo interesses particulares. Demonstrando que o São Paulo Futebol Clube não é prioridade na sua vida. O pior de tudo é ter que falar desse cara de novo no meu vídeo, cara. Eu não aguento mais falar desse cara. Fora, Leco! Fora! Você é um lixo! Você é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube! Sai do São Paulo! Fora, Leco! Fora! Raí, será que você não se tocou ainda? O Leco usa a sua imagem de ídolo do São Paulo Futebol Clube como escudo para que ele possa se perpetuar cada vez mais no poder do São Paulo Futebol Clube. Estando ao lado de Leco, Raí, você e nem o São Paulo Futebol Clube será vencedor um dia na vida. O Leco não pensa grande. O Leco não pensa alto. Ele não pensa no São Paulo Futebol Clube. Ele só pensa nisso. Moner, dinheiro. Ele só quer saber de dinheiro. O Leco não pensa no São Paulo porque ele só quer saber de venda. Ele só quer saber de vender jogadores. Ele vende os jogadores novos da base e quer trazer jogadores com 30, 32, 33, 34 anos. Média de idade que já está avançada para o futebol. O futebol, principalmente o futebol de hoje, que é um futebol veloz, é um futebol de contato, é um futebol que se você não tiver um físico bom, você não consegue manter o ritmo de garotos de 18 a 27 anos. Então, mais uma vez, Raíl, dessa forma, você está demonstrando o quanto você pensa pequeno e não pensa no São Paulo Futebol Clube. Agradecendo ao Leco e demonstrando o seu apoio perante a rede social. Sabemos que a rede social, hoje em dia, é muito forte. As informações chegam em tempo real a todos. E você, mais uma vez, deixando a torcida insatisfeita com você. Não só por esse post ridículo, mas por demonstrar o seu apoio a este presidente ridículo que é o Leco. Você é fraco como diretor e vai manchar a sua imagem perante a hidrolatria do São Paulo Futebol Clube. Como jogador foi excelente, mas como um diretor é ridículo. Fora Leco. E Raíl, se você não abrir o olho, você também vai cair. Abre o olho, Raíl. Abre o olho. O Leco não quer o seu bem. O Leco está te usando como escudo. Realmente, a sua superação como jogador de futebol, tanto no São Paulo Futebol Clube, no seu início da carreira, quanto no decorrer dos anos, na França, é indiscutível. Você, como jogador, já foi afirmado, não só por mim aqui no meu vídeo, mas por outros torcedores do São Paulo Futebol Clube também. Você, como jogador, é indiscutível, Raíl. Mas como diretor, é fraco. E, infelizmente, apoiando este câncer chamado Leco, que aparentemente dizem que é o presidente do São Paulo Futebol Clube, mas que, para mim, é um projeto. Já havia informado anteriormente. Ele é um projeto de dirigente. Ele não passaria de um office boy numa empresa administrativa. De tão burro na gestão como ele é. Fora, Leco! Fora! E você está apoiando ele. Demonstrando o quanto você também é ruim em visão de diretoria. Raí, pula do barco enquanto é tempo. Sai fora do São Paulo. Não apoia o Leco. Você vai, sim, manchar a sua imagem como diretor no São Paulo. Você não é um mau gestor. Você só está sendo subordinado de uma pessoa que não presta e que não quer o bem. Da instituição e também dos demais que trabalham com ele. Abre o olho, Raíl. Abre o olho. Qual a sua opinião sobre a minha informação que eu acabei de passar a respeito do Raíl? O que você acha? Você acha que o Raíl também é o culpado da atual situação que o São Paulo se encontra? Deixe a sua opinião aí nos comentários abaixo que a gente pode discutir sobre esse assunto. Bom, caralho, obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final aí. Espero que vocês realmente tenham gostado. A você que não é inscrito no canal Vlog Leo Gordão 13, peço aquela gentileza. Inscreva-se aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos que eu estiver postando no YouTube com notícias e informações do nosso São Paulo Futebol Clube. Deixe o seu comentário, sua sugestão e até mesmo uma crítica para que eu possa saber a respeito das informações que eu estiver passando, se vocês estão gostando ou não. Deixe o seu like, pois ele é muito importante para fortalecimento do canal Vlog Leo Gordão 13. Compartilhe para que nossos amigos tricolores recebam as informações do tricolor em tempo real quando eu estiver postando no YouTube. Muito obrigado pela sua força sempre. Obrigado mesmo pelas forças que vocês estão me dando aqui no canal. E vamos São Paulo sempre! É nóis! Obrigado! 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 Obrigado!